Meu nome é Daniela Avancini, sou designer de interiores. Vou falar pra vocês um pouco sobre esse ambiente, que é o quarto da jovem jornalista. Que é uma jovem moderna, de calça jeans, camiseta branca, com brinco de brilhante. Ela começou a ter um pouquinho mais de romantismo, então começa a ter uns objetos mais românticos, os quadrinhos na parede, os recortes no acrílico, que traz um ambiente mais feminino. Por ser um ambiente muito estreito e comprido, a gente percebeu que tinha um pilar no meio do ambiente, fez a gente repensar o projeto, a escolha de deixar o pilar na forma bruta dele. Trabalhamos o closet aberto, que está dentro do conceito da amostra, já que a gente já tinha esse elemento físico aí, a gente usou ele como delimitador do espaço. Usamos também um piso de design, na casa esse piso é um design do Rosenbaum. Você trabalhou a cama no pallet pintado com rodízio, a gente escolheu uma cabeceira estofada, e a sacada aqui foi pegar o jornal e trabalhar em substituição ao papel de parede. A aplicação é com cola branca e pincel, bem fácil de fazer. A gente trabalhou essa parede com efeito cimento queimado, que é esse efeito rústico, que tem essas características mesmo da aplicação do produto. Tinha um vitrô aqui, então a gente tira esse vitrô e usa esse nicho para trabalhar as laterais com MDF denteado, que aí eu posso regular a altura das prateleiras e acomodar os adornos ou os livros de acordo com o tamanho. A gente se aproveitou desse pedaço do ambiente, fez uma bancada de estudo, a gente criou também um cantinho, que é uma brinquedoteca, e ela se aproveitou de um pedacinho do quarto para criar esse espaço, já pensando no crescimento da filha, em conseguir trabalhar, estudar e ficar perto dela. A gente tem, não pode deixar de ressaltar os princípios da amostra, que são a brasilidade, a customização, a inclusão social, que a gente deixa principalmente pelos tapetes, almofadas, que são feitas por presidiárias de um presídio aqui do Estado. Uma outra coisa que é bacana a gente colocar são as dicas para quem quer usar essas orientações para decorar a sua casa, que é o quê? Trabalhar uma paleta de fundo neutra e trabalhar a cor no adorno e nos objetos soltos, porque isso te permite mudar com grande facilidade o seu ambiente, mudando apenas essas peças, sem grandes intervenções, sem grandes custos. Isso aí te traz a possibilidade de estar sempre mudando. Acho que essa é uma dica que eu usei aqui e que funciona bem. Legenda Adriana Zanotto